Salve, salve, fazendeiros! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, estamos aqui na oficina do seu Andrei, ó. Andrei Quiro. Mecânica, veículos em geral, mexe coletadeira, mexe muriçoca, mexe voo. Mexe em teresona, caminhoneta. O homem aqui é brabo demais, caeta, carroceria. É um tiquinho de faz de tudo, né, galera? E nós já estamos aqui com o vervão engatado, galera. Nós gastamos seis mil de manutenção. Vou só colocar ele para estar funcionando aqui, que tem que fazer ar na carretinha, né, carretinha mais velha. Até liberar os eixos. Mas já deixa ali ela funcionando. Fala, seu Andrei. Nossa, bom dia. Bom dia. Bom para você, né? FHzão? Vim buscar o FH. Me convocar ali para fazer um frete ali. Bom demais, né? De álcool. Eu já vou descer e entregar para o motorista e fazer os fretes também. Ah, agora já vi firma forte, né? Cheio de funcionário. Ah, agora é outro patamar, né? Você é louco. E eu chego lá. Eu já tinha pago seis mil para você. Quanto ficou o dever faltando ainda? Ficou mil e quinhentos. Mil e quinhentos. Eu vou transferir aqui para você. Beleza. Eu vou dar baixa. Então é isso, galera. Já está pago. Beleza. Eu vou acelerar que o funcionário está parado. E o Mercedes ficou bom? Ficou top. Depois eu vou trazer ele só para estar pintando aqui. Está feio daquele jeito lá, mas... Está feio a situação dele. Mas depois eu trago ele aí para você. Não, beleza. Mas eu não sei não se o Maindrinha ou o T6 vai ter que fazer revisão também. Você já viu, né? Logo eu te ligo. Não, qualquer coisa estamos no rádio. Beleza. Beleza. Deixa eu descer lá. Valeu, seu Andrei. Olha lá, galera. Tem até plaquinha, ó. O cara é o cara mesmo, hein? Estamos aqui. Aqui nós não vamos conseguir sair. Mas o tanque está, ó. Você está doido, né? Tem que fazer a revisão nele depois, galera. Fizemos errado aqui. Então bora lá, galera. O Vervão está pulando. Ele vai dar a volta aqui dentro do... Do pátio do seu Andrei, né? Porque lá nós não saíamos. Carretinha ali. Agora está escrito BR. Está no padrão. Ainda vai estar vendo lá para onde vai estar saindo a nota do carregamento. O caminhãozinho aí está à venda, galera. Precisava de um agora para a boiadeira. Pegar uma boiadeirinha pequena. Mas vamos ver também. Esperar uma vinha ali. E nós vai estar indo... Ele não tem orgulhador de eixo nessa carreta, viu? Vamos estar indo para cá. Lá na usina, então. Para estar fazendo o primeiro frete. Depois eu vou estar colocando o colete lá. A hora que eu chegar lá, né? Para não... Dar B.O. Logo que eu entrar, nós já... Coloco o coletinho maroto. Ainda mais essas cargas de... Inflamáveis, né? Você está doido. Olha lá o tanquinho BR. Engatado no Vervinho. Então vamos pegar aí 30 mil litros de álcool. E aí tem vários postos na cidade que nós temos que fazer a entrega, né? Eu vou estar fazendo a primeira e depois nós vamos estar passando ali para o funcionário, né? Vamos ver se ele já vai querer fazer uma de álcool. Ou se ele vai... Tem areia, tem o... O milho lá também, né, galera? Então... Vai de acordo aí com o que ele vai querer fazer. Porque a comissão é dele, né? Nós temos a opção. Mas... Ele também não é obrigado a estar fazendo. Aqui o Vervão vai de boa, né? Rodovia. 420 cavalos aí. Não precisa ligar a tração nem nada. Você está doido. É bonito demais. Eu nunca fui ali no... Na usina. Então vamos ver aí. Como que nós vamos estar... Conseguindo entrar ali. Tudo certinho, né? O caminhão... Por enquanto está show, galera. Ali que vocês estão vendo que ele está... Vermelho é da carreta que nós não... Nós não conseguimos arrumar ainda. Aqui é a entrada para a usina, galera. Eu já vou parar aqui na entrada do ladinho aqui e colocar o colete, né? Rapidinho aqui, só para não... Saber, ó. Ficar o freio para ele não descer. Ficar o alerta para ninguém bater atrás. Que mais? Bom, galera. Estamos lá, ó. Colocamos o chabonézinho da Volvo aí, né? Tem que estar no estilo, né? Está no Vervão. O colete. Colocamos um óculos de proteção ali, né? Para estar fazendo o serviço certinho aí. Soltamos aqui o freio. E já vamos estar... Desligando o alerta. Então é isso aí. Vamos começar a jornada aqui na... Na nossa... No nosso Volvo engatado no tanque. Vamos, então, estar fazendo aí o... Abastecimento de alguns poços da cidade aí, galera. Vamos ver para onde vai estar saindo a nota. Ele falou que, às vezes, eu posso estar até fazendo dois fretes aqui, né? Mas vamos ver para onde vai estar saindo a nota. Se a nota... Opa. Se a nota sair lá para... Para dentro da cidade, galera. É... Eu vou ver se eu carrego uma. E tento ir até ali perto da... Da... Prestadora? Acho que é a prestadora, né? E o pré-moldado ali, que tem o poço também, né? O Lenor já carrega e vê certinho quanto vai estar dando. O Lenor já consegue estar passando também para o funcionário, se ele quiser fazer o frete. Aqui tem que dar a volta ali. Aqui embaixo, parece. Já é entrada aqui, né? Vamos seguir. Eu nunca vim aqui, então. Para a gente, é novidade, né? Eu vou ligar o alerta, que vai estar devagarzinho. E aqui é a usina de cana, galera. De açúcar. E aqui é a carretinha lá, ó. Estradinha de terra aí por fora. E aqui é onde descarrega o... A cana, né? Acertado, hein? Vamos ver se nós vai direto agora. Olha lá. Agora foi. Agora nós vai estar fazendo carregamento. Como nós serve para cá... Vamos ver se nós consegue lá no fundo. Lá está... Virando, né? Estou parando já para a saída. Aqui, né? Será que é para você? Por isso que é menorzinho. Tem as bombas? Vou aproveitar que tem um potezinho. Tem uma estrada de terra ali, galera. Será que nós conseguiríamos vir de lá certinho e já entrar? Ainda bem que tem o pote aqui. Não é que consegue virar. Já vamos estar parando ali. Vou fazer o carregamento agora. Queridos oreiudos, tenho uma novidade incrível para vocês. Agora, vocês têm a oportunidade exclusiva de assistir aos vídeos com antecedência e ter seus nomes em destaque nos vídeos ao se tornarem membros do canal. Não percam mais tempo. Cliquem no botão de tornar-se membro agora mesmo e aproveitem todas as vantagens de fazer parte da nossa comunidade. Conto com o apoio e a presença de cada um de vocês nessa jornada emocionante. Juntos, vamos tornar o nosso canal ainda mais especial. Bora para o vídeo! Bom, galera, saiu a nota aí para o Vale Verde BR, galera. Vamos devagar aqui dentro, né? Bem na maciota. Vamos estar saindo ali já, né? Então vamos estar indo lá. Ali, galera, nós foi fazer uma entrega de carne já para o seu frigorífico e foi dentro da cidade lá. Nós passamos na frente desse posto. Agora nós vamos estar indo lá para estar descarregando. Vamos dar uma reduzida aqui, que é uma rampa, né? Vamos aí com 32 mil litros. Faltou só uma balança aqui para nós saber como é que está, né? Mas eu acho que não é não, viu? Vou só dar uma olhada aqui para ver se tem. Isso aqui era para ser uma balança. Mas eu acho que não tem nada aqui não, galera. Ali a balança ainda está inativa, então... Bora acelerar lá. Fazer o frete, né? E levar o caminhão para o funcionário. Está meio apertado aqui. Metei marcha no Volvo. Vamos ver, galera. Ainda não fiz um... Um frete desse aqui. Antes de eu descarregar lá, nós vamos ver quanto vai estar dando. Bem que ele mostra também, né? Lá o quebra-molinho aqui de boa. E aí está o conjuntão, ó. O Volvo, ele é teto baixo, né? Então as carroceria baixa. Até que é bonita nele. Ele não está muito longe daqui de onde vai estar fazendo o frete. Mas bora descer lá. Depois eu vou estar mandando o zap para o cara. Eu vou ver se o MD quiser fazer os frete aí. Ali naquele posto está sempre tendo, né? Bonhada de lado aqui. E entra direto aí. E bora lá. 60 por hora aí. Vamos ver se a gente consegue manter. Agora carregada é mais difícil estar correndo, né? Mais 30 mil litros para ele não é nada, né? Ele já está chegando aqui. Aqui acho que é o azul. Será que é aqui? Eita, segura. É, aqui é a coaçu, galera. Bom, eles têm balança, hein? Será que nós fazemos um teste? Dura que depois não tem onde pesar vazio, né? A gente está aqui, não estava vindo ninguém, né? Ainda mais com... Também é um tanque parado no meio da rodovia. Você está doido, galera? Faz cagado o que nós vamos fazendo aí. Já é a loja, né? Nós temos que estar pegando ali para a direita. Vai passar lá na frente da rodoviária. Segue reto em vez de entrar para a cidade. Aí depois eu vou estar vendo aí se os meninos do frigorífico estiverem aí. Qualquer coisa eu já falo para o MD ir lá primeiro, né? Que nós temos que estar fazendo aquele frete. E depois ele acaba aí fazendo o de combustível. Descer devagarinho aqui. E tem um balão aqui no Paraná, na chama de balão. Ele está ali em cima da carreta ali, ó. Já está doido. Mas já está aqui, ué. Vai ter que frear para vocês. Pediu para reduzir até. Vamos lá, né? Demo marcha. E bora lá. Agora que nós vamos pegar para dentro da cidade. Não faço ideia de quanto que vai dar um frete desse aqui. Mas aí nas carretas maiores lá, nós está conseguindo tirar até uns 14 mil na areia, né? Hoje não, acho que coisa de 8 mil, né? Faz tempo que eu não faço um fretezinho de areia também. Para estar sabendo, né? Depois eu vou estar voltando para a fazenda lá, eu vou estar fazendo uns pagamentos aí, galera. Que nós temos a cooperativa para estar pagando, né? Aqui é o posto, tá? Reduzindo demais aqui. Não precisamos ligar a tração. Cheguemos aqui. Vamos ver ali o rapaz aonde que nós vai estar. Descarregando, né? Nossa, tem os cones aqui, né? Que é carga perigosa. Então precisa, galera. As plaquetinhas. Não sou do detetive, mas só andando na pista. É, por enquanto, nós estamos nas pistas, né? Aqui estão as bocas de descarregamento. Então bora lá ver se nós achamos o gerente do posto, né? Bom, galera. Ele falou que é nessas bocas que nós vamos estar descarregando, ó. O álcool é até nessa verde aqui. Então nós vamos estar indo ali e voltando de ré aqui para estar descarregando. Aí vamos ver aí quanto que... Vai sair o frete para cá, né? Falta o maneco. Já está na primeirinha. Vamos estar manobrando. Depois eu tenho que passar mil reais aí para o MD, né? Os fretes do último dia lá. E aqui ele já consegue voltar de rézinha na maciota lá. Devagar e sempre, né? Não adianta afobar o primeiro carregamento nosso aí. Tentando passar em cima das bocas lá, né? A carreta carregada está pesada. Colocar ali, ó. O bocal perto. Puxa o freio. Colocar o aterramento lá atrás, né? Para não explodir. Colocamos. Puxei o freio bom aqui, né? Aí. Começamos a descarregar então, galera. Aí, galera. Acabei nem vendo o quanto que deu. Eu estava com 77. 77. Deu uns 5 mil o frete aqui. Não. De álcool. O bom é que é meio perto, né? Então, bora estar indo lá para a cidade agora. Pensar que depois nós não conseguimos estar fazendo aí também os fretes. de diesel. Vamos embora para casa que nós tem... É... Coisa para mexer lá. Parece que seu ele já está lá. Para deixar um... Vou sair ali por baixo aqui, ó. É bem ruim de sair, né? Não consegue sair aqui, galera. Agora está descendo. Já vamos estar voltando para a pista aqui. Mais fácil nós sair. Vamos voltar para a fazenda lá. A gente vê o que nós vai estar fazendo. Ele está pagando as notas. Quem está pagando também o suplemento lá para a cooperativa. Tem que ver se tem que estar alimentando lá as cria, né? Acho que seu MD ia estar só abrindo... Tirando aquele concreto que nós fizemos, galera. Lá do lado, lá daquele... Do silo, né? Então... Depois pode ser que eu já planto um capim lá. Para ficar tranquilinho depois e nós ver o que nós vai colocar lá. Quase saímos aqui, galera. Então, bora acelerar, galera. Esse tanque depois vai ter que estar aí fazendo um... Uma revisão melhor nele. Já estamos passando aqui pelo seu Andrei. Você está doido. Uhul! O bichinho está indo fazer a entrega, ó. Você está doido, galera. Olha o seu Pedro. Ele está com semente ali para o seu Andrei, será? Faz estufo? É, galerinha. Já estamos aqui. Dá para ver nossos campos. Você está doido, ó. Plantado... O milho já, né? Plantou aqui, plantou lá no de cima. Estamos aí com os... Nosso campo de capim também, que eu tenho que estar vendo o que eu vou estar precisando jogar aqui. E vamos estar carregando lá, mas depois plantando o capim ali do lado. O seu MD já fez o serviço. Vamos estar já... Passando o caminhão aqui para ele estar fazendo o serviço, né? Ele tem ganhado as experiências dele aí. E aí, que bonito. Agora saiu aquela construção, ficou... O campo, né? Vamos ligar aqui a tração. O que é que precisa? Para arrastar a carreta, pelo menos. Eu só não sei ainda onde eu vou deixar essa aqui, galera. Já deixou o aradinho ali. É, se tiver no baixo, nós não entro. Enrosca tudo aqui. O seu MD está ali na frente. Vamos ver. Se ele quiser já fazer um... Um frete lá para estar testando, né? Ele já deixa a carreta. Senão é só ele desengatar aqui. E... E... E lá. Ficou o freio, hein? Quando eu puxei o freio, mas não deixou no neutro, né? Feio e desligar o bruto. Então é isso aí, galera. Já fizemos o primeiro lá. Deu cinco, meio pouquinho aí de frete. Depois eu vou estar vendo certinho quanto que deu. O vervão engatado no tanque. O caminharão está balangando até agora, da hora que nós chegamos. Fala, seu MD. Opa. Beleza? Beleza, senhor. Olha o ouro. Fazendo fretezinho de combustível? Fui lá buscar o tanque e aproveitar e já fazer o um, né? Aham. E aí, dá dinheiro? É, mais ou menos. Dá a mesma coisa do milho lá em cima. Praticamente. Da transportadora para como? Isso. Vai dar praticamente o mesmo tanto. Só que ali é mais perto, né? Que daí você vai da usina, até naquele postinho dentro da cidade só. Às vezes compensa mais. Pode ser. Tem que ver na relação combustível, né? Aí, se você quiser hoje fazer um teste lá, pode fazer. Ou se quiser engatar caçamba também. Eu não sei. Estou à disposição. O que o senhor manda? Cara, você está livre. Eu sei que tem que pegar experiência aí. Fazer os contratinhos, né? Então, a minha carteira. A sua escolha. É, então. Para pegar combustível, eu não tenho carteira. Não tenho aquela mope. Mas aí, só dá problema se for pego, né? É, só se for pego. Mas se você quiser, eu acho que o que está mais dando dinheiro é um girinho, né? Que daí ainda vai com areia e volta com milho. Eu acho que dá um giro maior de dinheiro. Pode ser, pode ser. Eu até tenho que estar transferindo milão para você já do outro dia lá. Você puxou o milho para mim. Beleza. E você fez os frets de areia. Tem que me passar também, né? É, foi um frete só, né? Que eu fiz. Não, foi dois. Dois, né? Dois de areia, né? Dois de areia. Isso mesmo. É, tá. Eu vou ver quanto é que deu aí. Eu anotei ali. Depois eu passo para você. Aí, você vê quanto é que é. Beleza. Eu vou estar pagando 10% para você. Fechou. Então, eu vou desengatar e engatar com a samba. Então, aí desce com areia e volta e faz o frete do milho daí. Isso. Milho ou soja? Melhor milho? Eu acho que o milho, né? Tá, beleza. O que tiver lá de produto, eles liberou, pode estar carregando. Fechou, então. Fechou. Vou lá. Valeu. Então, bora aqui, galera, que nós vai estar. Aqui, ele já passou. Eu vou estar jogando um capim aqui agora. A árvore está até afundada aí. Vamos ver como está aqui. Eu acho que aqui está. Ainda não está 100%. E vamos ver como estão os bois, né? Ainda tem comida? Tem água? Depois a gente está trazendo um pouco mais de água aí para eles. Mas estão se... Se nutrindo aí com a nossa selagem e o capim. Então, está tranquilaço para a gente por enquanto. Vou estar plantando o capim aqui para a gente depois estar vendo o que vai estar colocando. Eu vou plantar o capim e já vou colocar até o... O curralzinho aqui. Aí, depois... Nós ver a questão do... Do... De qual bicho vai estar soltando o curralzinho aí, galera. Tem que colocar a cerca e tudo aqui, né? Seu íris está trazendo o restante da carga. Vamos ver aonde ali. Oi, MD. Oi. Você vai desengatar ali no cantinho? Aonde você quer que deixe? Deixa ali em cima, ali perto do silo. Que daí não atrapalha ninguém. Que o menino vai descarregar aí agora. Tá. No silo, né? Verdade. Já está chegando. Já está de volta aí, né? Dá o vervão. E eu vou estar trabalhando de maindrinha. Eu tenho que estar pegando... É que lá ainda tem silagem, né, galera? Então não adianta eu ficar... Me batendo aí. Vamos ver aqui quanto que vai estar dando. Eu tenho que deixar ali pelo menos uns 30 mil na conta. E aí, seu íris. Fala, seu cosmos. Você estava meio sumido por esses dias? O que aconteceu? Pois é. Dei uma viajada. Consegui descarregar tudo? Foi tudo, aham. Ah, você trouxe 5 mil litros agora? Isso. 5 mil litros agora, e daí... 5 mil litros agora. 5 mil litros. Ah, agora foi 5 mil redondas, né? Isso. Isso. Foi 5 mil e 43, só que o caminhão na primeira viagem veio em 5.500. Ah, beleza. Aí eu coloquei nos dois tanques aqui, e daí descarreguei o restante dentro do teu silo. Entendi. Não, positivo. E aí, sabe quanto que vai dar o valor? Só um minutinho que eu já te falo aqui. O MD está lá desengatando, ele vai vir conectar aqui, galera. 45 pilas, 750. 45, 700 paga? Isso, paga. 45, 700 paga. Faz direto, né? Daí não precisa da notinha. Direto. Eu só tenho que fazer as notas depois lá do outro que eu estou pagando. Sim, sim, Maquia, a gente vai fazendo aos poucos. Transferir dinheiro. 45 e... 700. 700. Isso está pago? Souber quem quer comprar um caminhão? Está para o Brick, essa aí. Se tivesse boiadeira nela, até que eu ia querer, viu? Vamos, vai que dá certo de colocar uma boiadeira nele. Vai que cabe. Você está deito. Aí eu me lasquei, viu? Mas dá uma estudada lá. Se eu der uma boiadeira nela, aí eu vou querer. O que eu vou te falar? Tem que ver com o Andrei lá, que é o que manja nas gamas. Tem que ver com a garra ali, de adaptação de carroceria. De carroceria? É. É tampa alta, né? Não está difícil fazer uma boiadeira em cima. Rapaz, olha, ali é só tirar as tampas de cima, deixa aquela baixinha e faz a gaiola, né? Já era. Não, não está difícil, não. Não está difícil, né? Nossa, 200km rodado, caminhãozinho com oito horas de uso. Nossa senhora. Revisadinho, veio da revisão hoje que o Andrei deixou lá. É, o bom que está revisado, mas está ruim de hora, hein? Não, oito horas, moço. Você está, é, doido. O caminhãozinho está na cooperativa, faz tempo aí já. Então. Mas vê lá, vê lá, se ele engatar uma boiadeira, nós já faz negócio aí. Opa, ali ó, então deu boa. Vou ver lá com o Andrei, a hora que eu ver ele se dá certo de engatar. Beleza, então. Beleza. Valeu, seu cosmos. Opa, eu que agradeço, viu? Até mais. Deixa eu ver, até mais. Deixa eu ver como está aqui, galera. Milho. Ih, está pegando o... O milho lá do... Do nosso... Silo? Deixa eu estar vendo aqui em cima quanto que está dando aqui. Aqui está dando nove, ali deve ter nove, então. Já estão trabalhando igual, praticamente. Depois nós temos que estar alimentando aí. E não pode deixar aquelas... Paquinhas, né? Zerar. A manutenção do caminhão... Ah, peraí. Tá bom, tá bom. Olha, a carreta estava ruim a manutenção. É, o caminhão acabou de voltar da revisão. É, não, a carreta estava com manutenção baixa. Eu vou indo lá, JP. Valeu, patrão. Então foi, galera. Caminhão. Foi-se. Foi-se embora. Trabalhar, ganhar dinheiro para nós. Já já o dinheiro vai diminuir ali, que ele vai estar pegando a carga de areia, né? Deixou o tancão aqui, ó. Sujou um pouquinho, mas depois nós lá vamos fazer o freio de diesel. Diesel não, de álcool nós estamos fazendo por enquanto, né? Eu tenho que tomar cuidado aqui no pau, vazar água. Aqui por... Vamos estar esperando essa selagem. Essa selagem eu acho que virou no dia aí também. Depois já vai estar pronta para vender. E vamos estar jogando um capim aqui então, galera. Só para... Para nós não perder. Esse equipamento aqui eu não consigo puxar ele, né? Não. Meio pesadinho. Deixa eu só puxar a máquina aqui então. E aí, galera. O que vocês acharam da máquina? Logo, logo, né? Coloca aí para trabalhar. Qualquer coisa... É que eu acho que os meninos vão estar fazendo selagem. Com o milho da cooperativa. Se eles não fossem fazer, nós já íamos... É... Está fazendo com a minha mesmo. Quero juntar um dinheiro aí para comprar um campo meio grande. Aí eu consigo plantar milho tanto para selagem quanto milho para a gente... Está usando aí com os peixes, né, galera? Porque eu não posso... Abrir mão dos peixes. Vou estar colocando uma... Camiseta aqui tirando esse óculos. Já paramos aqui. Vamos, tá? É, ele não tem... Você liga ele, ele já conecta, né? Deixa eu estar pegando ali embaixo então. Aqui só tem 55 litros. E eu acho que vai mais, mas vamos ver. Já pega e volta agora. 55 litros plantaça ali. Eu ia ficar bem feliz agora, viu? Vamos ver quanto que vai estar gastando aqui, né? Não pode enroscar o... O maindrinha? É, é capaz de dar, viu, galera? Depois eu passo ali no cantinho ali. Vai estar ficando. Eu me depassou até aqui atrás das árvores. É uma volta nossa aqui. Gastou uns 20 litros. Vou estar passando lá dentro agora, né? Até desliguei para não estar jogando semente fora. Eu acho que vai dar 55 litros para fazer um pastinho. Aí deixa nós felizes, viu, galera? Vou passar mais aqui para o canto. Aqui, ó, ficou umas falhadinhas também. Mas eu vou estar colocando ele mais para frente ali. Para ficar certinho. Então aí, eu achei que nós ia ter que pegar mais semente, mas ainda deu certo, galera. Eu nem sei se nós temos mais semente ali, porque o... O seu Luan acabou usando, né? E a fazenda está aí, ó. Toda diferentona. Eu acho que eu não vou estar guardando aqui. Eu vou estar guardando lá no outro barracão, né? Colocando a máquina aqui já ali de baixo. Colocando bem no cantinho aqui para nós não estarem nos atrapalhando. E eu vou estar tirando o outro equipamento e levando para o barracão de baixo lá também. Depois, de qualquer coisa, nós vamos ver se nós conseguimos estar trazendo para cá o tanque. Colocando junto com a caçamba aqui. Aí. Nós deixamos um espacinho ali só para passar. Vou para ficar melhor. Só se eu colocasse eles de assim, né? A carreta aqui, a outra aqui. Mas a saída da fazenda para lá, vamos deixar assim mesmo. É só abaixar essa... Plataforma. Aí. Então está o nosso equipamentão aí. Vamos ver se vai caber ali embaixo, né? Tem tanto equipamento ali. O bom era se tivesse o frete de leite, galera. Aí eu ia fazer com... Com o Mercedes, né? Ó, dá para deixar bem na biqueira aqui, ó. Lá no fundo dessa... Maquinária. O trator não eleva para lá já. É isso. Já abaixamos. Eita. Deixar ele aqui. Vai conseguir me colocar esse barracãozinho. E o fruto aí do... Do nosso... Leilão está dando... Está dando bom, galera. Espero que eu não tenha tido... Não tenha tido... Aí, dado uns... Um ponto de faca. E diz. Não é nem sujou o tratorzinho, né? Foi lá na terra. Plantou e não sujou de novo. O trator. Está deixando uma indrinha aqui. Eu tenho esse tanque aqui de combustível. Que ele está vazio. Não dá para saber. Só se eu tirar daqui, né? Aqui já está marcando quanto que tem ali. E a tortilapa está dando 85 mil litros de milho. Aí cabe tudo isso? Não! Eu vou estar... Carregando, galera. Uma carga de milho levando lá em cima. Não há coisa no carretão aqui não, né? Vamos já deixar os tanques cheios. Eita. Quebramos demais aqui. Eita. 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 Já até usou o nosso trator, né? Ficou oito mil lá para o serviço dele. Olha lá. Foi a primeira carga de areia, galera. É que nós dá uns rastreamento com isso, né? Eu não coloquei direito aqui, ó. Eita senhora. Estamos perdendo as práticas. As veias práticas. De manobrar. Jogar mais para lá agora. Só tentar ir reto. Nós já conseguimos parar lá de baixo, né? Vou estar indo primeiro lá no cima. Depois nós já jogamos um pouco aqui no de baixo. Como eles estão cheios de suplementos aqui. Se eu ver, ele já trouxe. E o bruto acelerar, né? Tão cuidado para não perder milho aí no chacoalho da carroceria. Eu vou ver se nós achamos uma carroceria maior depois para estar colocando. Comprando, né? Essa aqui já ficou pequena, principalmente para o nosso serviço. Só esperar descarregar agora. Já carregamos para o outro lá também. Deixamos cheio. Só para fazer dinheiro agora. Vou pegar voltando. Aí. Aí é bonito, galera. Cê tá doido. Só colocar aqui o milho. E a boa parte do nosso serviço está pronta. E hoje... O motorista fazendo dinheiro para nós. Agora é fazer dinheiro para nós comprarmos um campo. Ai. Vou colocar ali também o... O ralzinho. Volta, 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 volta. É loucura manobrar esses trens aqui. Cê tá doido. Eu era acostumado só com 608, galera. Aos poucos. Ainda temos 50 mil litros. Vamos ficar com 56 mil litros ali de milho, né? A nossa primeira colheita aqui na fazenda deu 40 mil litros de milho, se eu não me engano. Daí nós partimos para o trigo. Para a veia, né, galera? A veia deu... Veio, viu? Não ajudou a nós não, viu? Já tava descarregando. Deixar o freio aqui. Estamos vazios. Agora é só guardar o carretão. Temos essa palha aqui. Eu acho que ainda vai estar vendendo essa palha, né? Tempo que não é plantar essas coisas, galera. É só armazenar e depois vender, né? Coloquei isso aqui só para nós ter... Armazenado. Temos aqui... De palha, 107 mil litros. Que rende bem pouco dinheiro, né? Mas se for para jogar fora, compensa não é pegar e vender, mesmo que seja por menos, só para... Para não desfazer, né? Vou estar colocando aqui dentro. Já vamos estar deixando no jeito. Está colocando um curralzinho ali. Eu acho que eu vou estar esperando entrar um pouco mais de dinheiro, viu? Mas é isso aí, galera. Já colocamos então o curralzinho aqui. Já fizemos um frete lá de diesel. Trouxemos. Já alimentamos os peixes. É, vida aí da fazenda. É isso aí. Só essas correrias bravas. Você está doido? Lá o homem está vendendo na areia. Vamos ver quanto que vai dar de lucro. Eu não vi... Foi 14 mil, né? Que ele gastou. Eu tenho que estar deixando dinheiro ali agora para ele fazer pelo menos esse corre, né? Está 22. Está 6 mil, né? Agora ele desce ali com... Com milho. Aí já... Já melhora para a gente também, né? Aí isso aí é um girinho que o caminhão vai estar fazendo. O dinheiro que ele vai estar fazendo para a gente. Gasta mais 7 mil de manutenção no voo. Só... Revisões... É... De começo de... Serviço, né? Então... Foi ainda barato. Mas daqui a uns tempos ele começa a valer muito dinheiro, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Deixa o like. Colocamos aqui esse curral. Estamos com outro curralzinho aqui. Tanque de diesel. E as vacas estão 100%. Beleza, galera. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí